Qual é o perfil das empresas que estão fazendo parte da delegação brasileira que vai à SEBIT 2012? Ana, o perfil das empresas é bastante heterogêneo. Nós vamos ter desde grandes empresas que faturam acima de 90 milhões de reais, médias, pequenas e microempresas. Mais do que microempresas, até startups que vão levar soluções inovadoras, que estão começando, mas que já têm condições de apresentar produtos em condições de competir no mercado mundial. A nossa expectativa é que a gente tenha em torno de 80 empresas, o que supera muito as estimativas iniciais. Nós havíamos inicialmente pensado em conseguir juntar um grupo de 60 empresas, mas a motivação da indústria brasileira tem sido muito grande, com o apoio que a gente teve da mídia, com o apoio do governo que se movimentou e se engajou no processo, e isso acabou motivando as nossas empresas a participarem. Então, nós estamos bastante animados, achamos que vamos mostrar um Brasil heterogêneo, um Brasil variado, com diversas alternativas de soluções, desde outsourcing até soluções inovadoras, soluções efetivamente de tecnologia, e tenho certeza que faremos bonito dentro desse processo da SEBIT. A SEBIT está dividida em quatro áreas macro, telecom, inovação, governo e pró, que é corporativo. Como que as empresas brasileiras se desenham nesse cenário? Como é que a Softex, que é a organizadora da participação do país no evento, desenhou essa divisão para que novas oportunidades de negócio possam ver acontecer? Na verdade, você delineou muito bem, a SEBIT é dividida em quatro grandes setores. O PRO, que é o setor mais profissional de mercado, com soluções também inovadoras. O LIFE, que trata das tecnologias do dia a dia, usuário, doméstico ou corporativo, mas aquela coisa é do dia a dia. GOV, que são as aplicações de governo e a parte de pesquisa, onde nós temos realmente soluções que às vezes ainda não estão acontecendo, mas que estão em desenvolvimento e que envolvem parques tecnológicos, pesquisa e desenvolvimento, etc. O Brasil vai estar, como país parceiro, é sempre importante reforçar isso, apesar de já ter sido muito divulgado, ele vai estar participando de todos esses setores. Então, esses quatro grandes setores se dividem em vários pavilhões. O Brasil vai estar participando de seis pavilhões, variando, como eu disse antes, toda a heterogeneidade que ele vai estar mostrando em termos de soluções. Obviamente, a gente vai estar mais concentrado com um grupo maior de empresas no pavilhão principal, onde a gente vai ter empresas âncoras, grandes empresas. Lembrando também, eu tenho falado das empresas, mas a participação maciça de instituições e do governo. Nós vamos ter várias agências governamentais, centros de pesquisa, instituições do governo também participando. Então, as nossas empresas estão, eu diria, muito bem distribuídas dentro desses quatro setores, nos seis pavilhões. Os seis pavilhões, eles comportam telecom, bancos e segurança, bancos e segurança da informação, pesquisa e desenvolvimento. Então, vai abrangendo as mais diversas áreas e nós estaremos ocupando todo esse espaço. A presidenta Dilma já confirmou presença e vai estar lá no evento ao lado da Angela Merkel, também do presidente do Google, que vai estar fazendo o keynote da Cebit. Além dela, no momento que a TIC brasileira quer mostrar sua cara, outras autoridades do governo já confirmaram presença? Sem dúvida. É óbvio que o fato de termos a presença da nossa presidente demonstra uma série de coisas para o nosso setor, principalmente. Em primeiro lugar, a importância que o governo brasileiro está dando para a indústria brasileira de tecnologia da informação e comunicação. Muito nos alegrou a confirmação da presença da presidente Dilma. Obviamente, será também uma oportunidade para o governo brasileiro de estar estreitando o seu relacionamento hoje com a maior potência europeia e que tem liderado e ditado os passos a serem seguidos dentro dessa crise econômica que está concentrada principalmente na Europa. Então, haverá, obviamente, uma agenda além da Cebit que poderá ser tratada pelo governo brasileiro. E nós estamos realmente muito motivados com isso. E respondendo diretamente a sua pergunta, nós vamos ter também a presença de outras autoridades. Então, já temos ministros confirmados. O ministro Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação. O ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. O ministro Aloysio Mercadante, da Educação e Justiça Seja Feita. Foi com ele que começou todo o processo de apoio à iniciativa da participação do Brasil na Cebit, quando ele ainda ocupava o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação e que continua agora sendo conduzido pelo ministro Marco Antônio Raup e toda a sua equipe. Temos ainda a expectativa da presença de várias agências governamentais, por exemplo, a Apex Brasil com seu presidente Maurício Borges, o BNDES com seu presidente Luciano Coutinho, a BDI. Então, a presença do governo brasileiro está sendo muito forte. Não apenas institucionalmente, como também através de suas empresas. Nós vamos ter, por exemplo, empresas como a Petrobras, reconhecida mundialmente pelo seu desenvolvimento tecnológico, que estará lá dentro de um dos nossos pavilhões mostrando as suas soluções. teremos a Receita Federal, teremos o Legislativo. Então, nas diversas áreas onde o Brasil hoje é reconhecidamente competente, além das empresas privadas, nós teremos também a presença governamental, mostrando as soluções que foram desenvolvidas, que estão em aplicação e em uso hoje em dia no Brasil. Criatividade e inovação, o mercado brasileiro de TIC já provou que são características daqui. Mas a gente precisa fazer mais para vender para o mercado externo. Fechar alianças comerciais é uma das metas de quem está indo para a Cebit. Como que a Sofitec se orienta, por exemplo, para que essas oportunidades sejam aproveitadas? Na verdade, várias iniciativas estarão ocorrendo. Essa pergunta é muito interessante e tem a ver diretamente com a presença do nosso empresário, que está fazendo um investimento alto para participar da Cebit. Apesar de todo o apoio que nós estamos recebendo do governo, que está sendo o grande financiador dessa presença, é um investimento de mais de R$ 2 milhões, envolvendo os diversos ministérios e agências, além da participação das empresas brasileiras, do que o empresário também está bancando para estar presente. Ele, obviamente, vai ter uma série de oportunidades. Então, além de estar presente no stand, nos pavilhões, mostrando as suas soluções, nós vamos ter encontros de negócios, nós vamos ter um congresso, por exemplo, uma coisa extremamente interessante que a Cebit faz, que está sendo organizado pela Bitkom, que é a Associação das Empresas Alemãs de Tecnologia da Informação e Comunicação, junto com a Softex e a Brascom. Então, esse evento vai ser paralelo à feira, mas é ocupando o próprio lugar, e será uma oportunidade de empresas brasileiras e alemãs, e do governo de ambos os países, estarem debatendo temas como cloud computing, item finance, security, pesquisa e desenvolvimento. Então, existe uma grade muito interessante, vamos ter autoridades brasileiras, empresários brasileiros e alemãos participando das discussões. Além disso, a Softex tem organizado, através da sua área de mercado, que tem sido a coordenadora de todo esse processo da nossa presença na Cebit, encontros de negócios com outros países que também têm manifestado interesse. Então, explicitamente, nesse momento, nós estamos fechando rodas de negócios com empresas francesas, empresas espanholas, empresas do Canadá, que já demonstraram interesse em conversar com as empresas brasileiras, além, obviamente, das empresas alemãs, que são as que terão a grande participação. E o empresário brasileiro, nesse momento, tem que estar atento às oportunidades que podem surgir. Ou seja, além de ele estar lá, de forma ativa, mostrando o seu produto, participando do stand, ficando o dia inteiro lá, participando dos eventos técnicos que vão acontecer em paralelo, como eu citei, dos eventos sociais, que são importantíssimos. Nós vamos ter, por exemplo, a noite brasileira, para quase 500 convidados, vamos ter a delegação brasileira e os estrangeiros participando disso. É uma ótima oportunidade de você estreitar laços, de fazer o networking. O empresário brasileiro tem que estar atento a essas oportunidades que a Softex vai estar mostrando de empresas desses países que querem conversar com empresas brasileiras e mostrarem a sua cara. Certamente, por sermos o país parceiro, nós seremos o grande atrativo da feira. Acho que vamos fazer bonito, os pavilhões, o projeto arquitetônico, toda a montagem do processo está ficando muito interessante. Eu acho que vai atrair ainda mais a presença. se o nosso empresário tem que aproveitar esse momento. Obviamente, não se trata apenas de mostrar que temos um bom produto, como nós conversávamos um pouco antes, mostrar também que temos condições de, além de entregar um bom produto, de manter esse produto, de ter um processo de pós-venda seguro, mostrar para o empresário estrangeiro, para o consumidor de outros países, que nós temos competência para manter o produto que foi entregue, estável, equilibrado, evoluindo e atendendo sempre todas as necessidades desse grande mercado que existe lá fora para os produtos brasileiros. Dentro dessa linha, se você pudesse resumir, qual vai ser a cara do Brasil nessa CEBIT 2012? Eu acho que a cara do Brasil, a gente tem sempre tentado fugir do estereótipo que às vezes se cria para determinadas características do brasileiro, mas, inevitavelmente, a cara do Brasil vai mostrar muita criatividade, muita competência, muita seriedade e profissionalismo, aliado à alegria do brasileiro. A nossa facilidade de relacionamento, de integração multicultural, religiosa, independente de raça, de credos, nós temos uma grande facilidade de integração com qualquer país do mundo, seja ele uma grande potência como os Estados Unidos ou Alemanha, sejam países do terceiro mundo, por exemplo, como temos tentado e trabalhado muito para estreitar nossos relacionamentos na América Latina com países da América Latina e da África. Então, eu acho que o Brasil tem muito a mostrar. Nós somos muito sérios, nós somos muito bons. A tecnologia brasileira da informação hoje é uma tecnologia de ponta. Vamos ter a presença, é muita coisa para se falar, de universidades mostrando o trabalho sendo feito, dos centros de pesquisa, as soluções inovadoras das nossas empresas. E eu tenho certeza que, mais do que nunca, o Brasil começa a se consolidar como um grande player mundial no setor de tecnologia da informação. e aí Obrigado.